Pô, esse vídeo aqui não te pega não, Luciano? Eu comi as comidas mais raras do mundo. Pega, pô. Vou botar, então. Esse aí é o doidão que tava no vídeo do MrBeast, né? Isso. É, o dele é muito bom. E até tudo traduzido, né? Traduzido, tipo assim, tudo dublado. Exato, exato, exato. É, o dele é muito bom. Nick Giovanni. Pô, gigante também, né? 20 milhões de inscritos. Caralho. O que tu acha que é o alimento mais raro do mundo? Chute, agora palpite, é o quê? Pô, deve ser alguma coisa muito bizarra, tá ligado? Tipo assim, cocô de um bicho lá do Sudeste Asiático, que é fermentado com não sei o quê. Deve ser alguma merda escrota, assim. É, deve ser alguma coisa, tipo, que é fermentada há muito tempo. Pô, deve ser alguma coisa de frutos do mar, não deve ser, não? Que frutos do mar tem essa pegada secada pra caralho, tipo, ou tô viajando. Não, mas aí secada... Não, tudo bem, mas aí, tipo, mais raro deve ser um bagulho que tá cultivando lá... O animal é x, não. O bagulho tá cultivando há 50 anos, 30 anos, sei lá. O momento mais raro do mundo. Mas antes dele... Não tem aquele ovo podre que fica 30 anos lá... É, claro que tem ovo de 100 anos, pô. Pô, é isso, olha lá. Pedeira, né? Essa melancia japonesa quadrada, chocolate mais caro do mundo e outros. Vamos começar com esses Oreo Heats, um dos biscoitos mais raros dos Estados Unidos, com apenas mil caixas produzidas. Nossa, que merda que deve ser isso aí. Essa caixa aqui custou só 10 dólares, mas conforme o vídeo continuar, os itens vão ficar cada vez mais caros. Coirado o vídeo, hein? Legal. Gosto da ideia do doce... Pô, bem produzido, não? Parece que ele é metade Oreo com recheio de Oreo e metade biscoito Heats. Com recheio de amêndocrem. É. Eu esqueci que isso foi lançado em 2019. Biscoito. Eu gosto de Oreos, mas achei que a metade com Heats é meio sem graça. Os próximos dois itens são esse copo de leite de burra da Sérvia e este queijo de rena da Suécia. Você tá falando sério? Eu não tô ligado nisso, não. Presta atenção, esse copo e esse tubo de queijo custaram 25 dólares cada. Eu não gosto de queijo pra começar, então... Poxa! É isso, é pouco nojento. O que você acha? Não é bom. É, acredito em você. O que faz isso ser tão caro é que renas produzem pouco leite. Mais ou menos um décimo do que uma vaca consegue produzir. Caralho! O leite de burra é muito mais raro. Acredite ou não, nós queremos comprar queijo de burra. Mas o Novak Djokovic, o tenista, compra todo o leite disponível, porque ele adora. Quem quer leitinho primeiro? O que é isso? Tu sabia que o Djokovic era viciado em leite? De burra ainda. Lá no chat. O cara compra todo o leite de burra que existe? O cara é viciado no leite de burra, pô. Então tá aí, Alan. Descobrimos que pra você ser um dos melhores no tênis, tem que tomar muito leite. Exatamente. De burra. Vê, experimenta. É muito suave. Enquanto o parça toma, devo dizer que a composição do leite de burra é a que mais se parece... Não parece ser mais aguado esse leite aí, ô... Parece. Ô Rogério? Não tem uma textura, né? Leite ralo. Leite ralo. Você é leite ralo? Mano, mano. Isso se chama abacate de pescoço longo. São muito difíceis de encontrar. Cada um custa 50 pilas e podem crescer até 33 centímetros. 50 pilas. E o caroço tem um tamanho normal? Uau. Uau. Caramba. Veja isso. Mas tem gosto diferente? Parece um o que, Lelê? Tô curtindo. Você já encontrou um abacate de pescoço largo? Eu nunca me deparei com abacatão de pescoço largo. Já se deparou, Aline? Não, não. Até hoje nunca vi, não. Jamais, né? Jamais. Esse é um abacate normal. Na verdade, acho que a cor é ainda mais bonita. Pra sorte de vocês, fiz guacamole fresco. Todo esse guacamole veio da metade de um pequeno abacate de pescoço longo. Meu orgulho. Saúde. Pô, guacamole é gostoso. Uau. Delicioso. Agora vamos ver essa iguaria. Esses são ovos de formiga, também conhecidos como escamolas. Essa única lata pode... Ovo de formiga. Impossível ser bom. Ai, mano, não. Ô, lá no Japão tem um bagulho, mano. Quando a gente for, a gente vai ter que provar, tá? O quê? Pelo desafio. Que é o natô. Que é o quê? Que é um feijão estragado. Impossível que eu coma. A gente vai ter... Pelo... Cara, pelo entretenimento do chat, a gente vai ter que comer essa merda. Mas se eu come, pô. Tu abre? Não, a gente vai... Você vai ter que ir no desafio junto. ...de custar 100 dólares. Eu não tenho como isso, né? Ô, rapaz, você está falando sério, tá? Eu falo sério, cara. É uma iguaria. Esses ovos são um grande luxo em todo o sudeste asiático. E as pessoas dizem que tem um sabor cremoso. Tá bom, delicioso. O parça vai começar. Eu vou ter que recusar isso. Eu não consigo. E como esse é um dos itens mais excêntricos desse vídeo, eu vou pegar leve com vocês. E vamos direto para mais um item de 100. Graças ao pai. E mais tarde, vamos experimentar o caviar mais raro e caro do mundo. É por isso que não estou fazendo vocês provarem o escamore. Mas é raro. Não é tão raro quanto esse item aqui. Mano, melancia quadrada. Só 300 delas são feitas por ano. E tecnicamente custam 100 dólares. Mas para conseguir, tem que reservar. É praticamente impossível conseguir reservar. O que significa que esse item não tem preço. E como é que fazem isso? Então, elas são cultivadas em uma espécie de molde quadrado. E é assim que elas ganham esse formato. Essa é a minha fruta favorita. Infelizmente, elas são colhidas antes de ficarem maduras. Assim, elas são tecnicamente não comestíveis. Elas são usadas para decoração e presentes do Japão. Perfeito. Ah! Está com uma cor legal. Estão vendo essa cor estranha? É. É amarelada. Não é comestível. Eu estava mesmo querendo comer isso. Cheira isso. Você devia cheirar. Uau. Tem um cheiro muito bom. Fica para a próxima. Pô, dá uma beliscadinha. É, no cantinho. O que vier bem, pô. E o que tem de especial nele? Por que não fazemos o café primeiro? Te conta por que estamos bebendo. Tem um café foda, hein? Ok. Eita, que o cheiro é muito bom. Você está escondendo alguma coisa, né? Parece muito bom para ser verdade. Nós nunca usamos uma prensa francesa, não. Então, achamos que é a melhor maneira. Então, vamos mexer bem. Beleza. E depois de esperar um pouco, pode pressionar. Eu estou desconfiado, Mark. Eu estou desconfiado. Saúde. Caralho. Foda, né? É um bom café. É. Esse café ultra raro é feito por civetas que se parecem um pouco com um gato ou furão. O que quer dizer com isso? Esses bichinhos comem essas sementes de café e então as digerem um pouco. Ah, é aquele café de cocô de bicho, mano. Que fala que é pica. Está vendo? Olha aí, ó. Café de cocô, filho. É, café de cocô de lontra. Kim, e essa reação é feita no estômago. Então, quando sai do outro lado, supostamente tem um sabor ainda mais gostoso. Eu não falei que tinha alguma coisa estranha nisso. Eu falei, eu disse que está sempre aprontando alguma coisa. Agora, essa canequinha dos Minions é absurdamente fantástica. Foda massa. Foda massa. Eu tenho que ir à Disney comprar essa canequinha. Gostoso. Eu não falei que tinha alguma coisa estranha nisso. Eu falei, eu disse que está sempre aprontando alguma coisa. A verdade é que uma xícara desse café pode variar de 50 a 150. Então, tem algo nele que as pessoas adoram. Eu não notaria a diferença entre isso e... É, com certeza. Esse é um excelente café para começar o dia, né? É como uma xícara de café normal. Eu não pagaria mais nesse café do que num café morro grande. Tem o mesmo gosto, né? Certamente não, é. É hora de apimentar as coisas. Temos aqui tabasco com ouro e M&M's de jalapeno. Ambos difíceis de encontrar, gostando 200 pilas cada. Olha só para isso. Apenas 10 mil garrafas desse molho foram feitas e foram envelhecidas por 15 anos, vindo em uma luxuosa garrafa de champanhe. Quanto aos M&M's sapecas, acho que ou eles serão deliciosos ou serão muito horríveis. Eu adoro a embalagem com o M&M usando um chapelão. Está segurando um monte de jalapenos. Ih, os M&M's são de amendoim? É para subir o amendoim. Não conhecia não esse M&M de jalapeno. Eu acho que o amendoim combina bem com várias comidas, como a tarantias que temos no... É, o amendoim deve ser apimentado, né? O amendoim vai dentro do chocolate. O M&M de amendoim são nota 10. Eu estou preocupado que algo possa estragar isso, sabe? Deixar isso ruim. É quebradinho, né? Não são horríveis, não. Eu não consigo sentir o gosto das pimentas. Nem é tão ardido. No começo não estava apimentado, mas agora está um pouco. É, parece que está velho mesmo. Caralho. Isso é muito gostoso. É, gostoso e picante, né? Tem uma cor interessante. É muito mais escuro que o tabasco normal. Esse tabasco é um molho de que, Ludiero? Não faço a mínima ideia, mano. Deve ser pimenta, não é? É, pimenta, para botar na comida, pô. Mas essa garrafa vai durar um bom tempo. E eu quero levar para casa. Esse próximo item pode parecer um de novo, mas na verdade é um ovo de emo. Conforme as coisas ficam raras, ficam mais caras. Esse aqui custa 250. Mano, que ovão bonito, né, velho? Ouvão lustroso, né? Irmão, que ovão lindo da porra, velho. E é pesado. E isso é sólido. Muito arriscado segurar esse ovo. Esse ovo pesa um quilo e meio. Olha só. É o mesmo que uma dúzia de ovos de galinha. Vamos guardar esse ovo. Na verdade, vamos servir. Um quilo e meio. O próximo, isso é chamado de água aérea da Amazônia. Essa água vem da umidade e condensação da floresta. A caixa de quatro dessas custa pouco mais de 350. Puta que... O brasileiro está enganando alguém, ô Ludiero. Para gringo é mais caro, irmão. A gente está passando a perna nos caras, velho. A água da Amazônia. Não, não, não. Tipo, se tem a menina lá que vende água da banheira, irmão. A gente no Brasil está vendendo a água da banheira da Amazônia. 350 dólares, velho. Vai tomando aí, ô. Não vamos beber isso como um copo normal de água. Ah, beleza. Isso é como uma garrafa de vinho, certo? Primeiro temos que decantá-la. E tudo isso é cristal de verdade. Olha. Oh, ok. Olha a sua. Eu acabei de derramar, tipo, 50 dólares. Isso vai ficar aqui como qualquer outro vinho faria. E vai ser a melhor água que já provamos. Tem que ter cuidado para servir isso. Cada gota conta. Pô, literalmente água, né? Eu duvido que vai ser diferente de uma garrafa de minalba. Impressionando, honestamente. Não sei se consigo sentir essa. Nem o gosto da anaconda. É tipo uma jogada. Ah, tá brincando, doidão. Ele quer sentir o gosto da anaconda, olha ele e fala. Aí não dá. Caralho, velho. Aí não tem como. Não consigo sentir essa. Nem o gosto da anaconda. É tipo uma jogada de poder. Comprar uma água assim e beber desse jeito. Vai tomar no cu. Isso aqui é a barra de chocolate mais rara e mais cara do mundo. Vocês gostam, não chocou. Adora chocolate. Essa empresa fabrica apenas algumas centenas delas por lote. São vendidas regularmente por até 500 dólares. O que a torna tão rara é de onde vem o cacau. Estas são vagens de cacau. Essa é a fruta de onde vem o chocolate. E tem uma variedade do Equador que remonta a 5.300 anos. Achavam que ele estava extinto até um tempo atrás. Até que alguém encontrou algumas árvores nessa área remota da floresta tropical. Isso parece puro. Eu tenho uma interessante ideia. Um segundo. O que ele vai aprontar? Eu tenho essa outra caixa de chocolate amargo, também do Equador. É da Blue Stripes. É bem bonito. E cada uma dessas custa só 5 dólares. Então, 5 contra 500. Quero fazer um teste cego pra saber se vale a grana. Legal. Vamos descobrir. Legal. Coloquem as vendas. Eu vou embaralhar pra que nós saibamos qual é qual. Primeiro eu vou dar um quadrado pra cada um de vocês aqui. É um chocolate muito, muito bom. Cara, eu vou te falar. Já vim com essa pergunta aqui. Vocês mastigam o chocolate mesmo? Tipo assim, mastigar. Mordeu, mastigou. Fica mastigando na boca. Por que eu sou o cara que... Sim, pô. Deixa o chocolate derreter, tá ligado? Caralho. Fica pôr ele na boca e ele fica derretendo lá. Não, eu mastigo o chocolate. Eu deixo derreter, pô. Ah, dou uma mastigadinha, né? Não mastigo, não. Não é muito frágil. Precisa também, né? É macio o suficiente. Triturar o chocolate na boca. É, é. É. Tá dando. Qual das duas preferem? Número um ou número dois? Eu vou dizer que eu gostei mais da número um. Eu também. Tirem as vendas. A número um é de cinco pilas. Ah, acho que a primeira mordida dessa foi tão suave, do início ao fim. Não tem como errar com chocolate, né? É. E aparentemente erraram, né? Erraram. Tá se movendo. O que é isso? Parece dedo, cara. Alguém pode falar o que tá morrendo? Meu Jesus Cristo. Que nojo, velho. Tá maluco? Porra, meu irmão. Aquele ganso? Cracas de pescoço de ganso vivas, cara. Que que é isso? Estas são cracas de pescoço de ganso vivas. A balona é semelhante a outras amêijuas. É tão rara que são símbolos de riqueza e prosperidade. Lá na Ásia. E aquilo ali? São cracas pescoço de ganso. São ainda mais raras. Elas vivem em certas áreas rochosas, onde as ondas batem com tanta violência, que as pessoas arriscam a vida para buscá-las. Então é o seguinte. Não vou mais deixar vocês escapar facilmente. Vamos experimentar uma delas. Eu posso escolher ou vocês escolhem. Eu acho que eu tenho que ir. Tchau, galera. Valeu. Nenhuma delas está me chamando a atenção, pra ser honesto. Mas algo nessas que me parece um pouco mais familiar, sabe? Como o amejo... Mais familiar, né? Familiar. Olha lá, familiar, né, rapazão. Assim que colocamos um sal lá, vou esfregar um pouco. Algumas dessas manchas estão começando a sair. Vamos esfregar, esfregar, esfregar. E tudo ficará bem limpo assim. Eu tenho que lavar, dar um banho. Tem que dar um banho. É, filho. Caralho. Caralho. Olhando isso agora, o que é que acham, hein? Um pouco. É, parece uma vieira. O jeito de preparar isso agora é cortar super, super fino, bem fininho. Pô, mas vou te falar. Nessa apresentação ali dá pra comer. Exato. A primeira imagem não dá. Nessa aí dá pra... Dá, dá. Dá pra enganar. E o toque final de limão e molho de soja. E dá fruto. Dá, pô. Vamos lá. Não, não. Tem gosto de vieira. E parece molusco. Eu acho que é muito bom. Parece bem mais apetitoso agora do que no começo. Pô, olha a diferença. Custando mil pilas, este item aqui é... E não provar o outro. Mas essa descrição não faz justiça. Este é um Just sem reserva. É envelhecido por 100 anos e apenas algumas garrafas são lançadas a cada ano. A etiqueta é feita de ouro real de 24 quilates. E a garrafa é soprada por um mestre vidreiro. Eles realmente vão fundo nisso, né? É bonito demais. Vou levar pra casa, tá? E isso é elegante. Essa caixa é igual de relógio cheque. Olha o bonito, né? Sinto-me nervoso segurando a garrafa. Número 358 de 400. Se você quebrar, você paga. Com vinagre. Esse cara é um vacilão, hein? No dinheiro. Porra, não tem como, mano. Imagina se ele vier anaconda. Esquece. Nossa senhora, mas esse pão tá bonito também. Vou te falar. Isso aí é dentro, hein? Esse pãozinho não esquece. Isso é dentro demais, moleque. É tipo o rei da apresentação culinária. Ficou bonito, né? Pode chuchar aí. Isso, põe tudo. Ó, chuchadinha. Hum. Nossa. Nota 10. E o azeite é o jeito certo de começar uma refeição. Esse aqui é um mel élfico de 1.500 dólares. Mel élfico. E é raro porque o mel tem que ser colhido no meio da noite por alpinistas profissionais. Isso é lindo. Oxe. É. Eu adoro copo em fogo. Será que é um melzinho alucinógeno lá que a gente falou? Que é recolhido por alpinistas? Deve ser isso aí, mas não conheço, não. De mel. Mel do Nepal. Eu queria trazer um favo de mel inteiro. Não, não é o mel do teu pau. É o mel do Nepal. Ah, tá. É. Só porque não sei se vocês já viram isso antes. Não. Isso é um mel de boa qualidade. Um mel normal de favo de mel. Aham. Uau. Isso é uma sobremesa. É isso que temos. É padrão bem alto. Legal. Bom estalo. É. Pô, esse mel deve ser uma delícia, mano. Pô, tá maluco. Isso cheira meio salgado, não? Tem um cheiro salgado. É? Sim. Quase limão. Todo o aroma vem daquelas flores silvestres, eu acho. É legal. Quanto mais você cheira, mais se abre para algo totalmente diferente. Só uma culézinha? Uau. É meio amargo. É bem amargo. Se você não tivesse me dito que é mel, é bem diferente. Eu vou ter que votar no primeiro. O que é interessante é porque deveria ter essas qualidades mágicas medicinais. Então, eu me pergunto se isso é tipo... Tem gosto de xarope. É, mas de um jeito legal. Todo mundo gosta de presunto. E esse aqui é um ramon. E o topo do santo graal... Grande ramon. Do presunto. As cinco hortas de ramon ibérico. É, rapaz. Eu adoro ramon ibérico. Temos aqui uma perna do melhor presunto do planeta. E isso resulta em um preço elevado... Porra? De dois mil dólares. E eu tive a sorte de experimentar isso antes e direi como um tratamento especial de vez em quando. Vale a pena comer algumas fatias. Beleza. Eu tô próximo. Primeiro farei um pequeno corte aqui. E então começamos a cortar um pouco dessa gordura. A gente reserva essa gordurinha e precisamos deles mais tarde quando formos cobrir o ramon, né? Alguém aqui já comeu o ramon? Algum de vocês tem algum pop-it sobre o que torna isso tão raro? Nunca comeu o ramon não, ô Lugero. Já comeu o ramon, Aline? Não, nunca tive essa experiência. É, não cheguei a comer o ramon ainda não. Acho que é por causa do número de animais ou a forma como é preservado. Ou talvez o jeito como o porco vive. Ou de ser apenas um porco que vive numa área específica. É raro porque vem de um raro porco de raça pura que só come bolotas e depois é curado por um mestre fabricante de presunto por até quatro anos nas montanhas e prados da Espanha. Caralho. Então é só cortar muito, muito fino. E como pode ver, quando eu corto... Meu irmão é um acordo meio sanguezão, né? E é recomendável que pegue com os dedos, ó. Bela fatia. Olha só. Isso aqui é comum na Espanha, né não? Ai, meu Deus. Esse aqui é o melhor. Saúde, saúde. Veja o que... Quintim, né? Quintim. Hum, que delícia. Eu gosto como é fino. Ih, você pode realmente saborear as diferentes... O cara queria ver a anaconda e agora gosta quando é fino, Lugero. Vê se pode. É que ele deve gostar quando é longo, né? É impressionante, cara. Esse cara é um vacinho. Ele tá ficando excitado. Sessões do corte. Tem um desses é uma loucura pra mim. E o próximo item é mais louco. Dentro dessa caixa tem o ketchup mais raro do mundo. Ed Sheeran. Com o Ed Sheeran, que é famoso por sua paixão pelo ketchup. Aham. Malandrinho, né? E como podem ver nessa... Pô, isso aí pra colocar numa pizza, Lugero. Porra, meu irmão. Ai, maluco, filho. Esquece. Pô, meter em cima de uma pizza aqui o ketchup, pô. Tá doido. Pô, a garrafa é linda, tá? Pô, se eu não for colocar um ketchup de dois mil reais numa pizza da Sadis, esquece. É. Caralho! Não, não. Foi a edição, foi a edição, não? É meme, Alain, calma. Ah, tá. Calma, Alain, calma. Eu tomei um susto. Calma lá, Alain. Eu tomei um susto, falei, mas será? Mas seria foda. É incrível. Eu manteria isso depois de terminar a garrafa, sabe? É, eu também. Eu tô curioso pra entender o que tudo isso significa. Ah, as tatuas. É, e qual foi a mordida com o ketchup que o fez decidir comemorar isso? A outra coisa ia torná-la um pouco mais acessível. Heinz fez um ketchup de tomate. Então, se não quisermos abrir esse, podemos usar isso. É o mesmo ketchup. Caramba, eu posso experimentar isso, hein? Sim, mas eu também pensei em comprar batatas fritas normais. Hum, ó o Ad, hein? Cada uma tem seu próprio saquinho. A questão é que eu sei que é apenas ketchup e Heinz normal. Uma das melhores coisas de todos os tempos. Vocês querem ketchup? Agora temos um Wagyu de 5 mil dólares. Nossa, isso aí mexe comigo, tá? O tal do Wagyu. Caramba, lá você tem churrasco de Wagyu em todo canto. O Wagyu mexe comigo, velho, porque o bagulho é muito bom, mano. É muito bom, mano. É o Wagyu mais caro que você pode conseguir. Além disso, envelhecemos a seco por um ano. Ninguém faz isso porque é muito caro. É assim que parece um típico Wagyu. E então, desse lado, eu não seria capaz de saber o que é ou classificá-lo. Essa parte cortamos, não podemos comer ela. Mas é importante porque protege o resto da carne por dentro. É estranho, não cheira como o Wagyu pra mim. É, cheira como carne maturada seco. E isso é da cobertura externa? É da capa? Esse é o exterior, mas também vai estar no sabor por dentro. Então, pra cortar, tenho que localizar esses ossos no fundo. E os ossos são cortados pra mandar do Japão, pra pesar menos, né? E é mais fácil retirá-lo. Portanto, não é fácil conseguir o osso no Wagyu do jeito que está. Vamos fatiar aqui e vou seguir o caminho do osso. É como manteiga. Isso daqui é um pedacinho da costela do Wagyu, né? Você pode ver quando eu abro essa sessão transversal. Nossa senhora, meu irmão. Enquanto você me observa cortando, pode ver e entender melhor por que o envelhecimento a seco é tão caro. Porque perde água, então tem que cortar um monte dele. Monique, deixa eu falar. Como é que você vai temperar o negócio? Olha, é só colocar um pouquinho de sal e o resto fala por si mesmo. Sabe como é que é? Vamos aqui fazer mais fatias. Mas antes de fazer qualquer coisa, observe os padrões. É, todo macado. Moleque, cara, isso deve ser muito gostoso. Parece que tem gordura, meu irmão. Depois você vai ver como é que fica essa carne aí. É uma loucura, eu juro. É uma loucura. A carne derrete, mano. Derrete. Tipo assim, o Wagyu é uma carne extremamente cara, extremamente cara, mas é muito gostoso. Pra panela, vamos usar um pouco dessa gordura envelhecida seco. Eu adoro esse cheiro, é. Essa gordura extra não vai pro lixo. Só vou colocar um pouquinho de sal em cada pedaço. Vai fazer em cubinho, que pra mim é um desperdício, mas tudo bem. Vando. É uma loucura, né? É. Aposto que será um dos melhores pedaços de carne que já comeu na vida. Tem uma certa transição no cheiro, onde você sabe que vai ficar mais queimado do que dourado. Então, é agora que eu sei que estamos prontos pra virar. Veja isso. Uau. Como eu disse, você cozinha isso em questão de segundos? Então, estamos prontos. Espera um segundo para esfriar. Isso tá perfeitamente cozido. Uhum. Isso aí é surreal de gostoso. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Realmente foi. Foi muito bom. Eu quero mais. Pro próximo, ou você vai saber o que eu tô falando, ou você vai pensar que fiquei completamente louco. Deixa eu perguntar pra vocês. Vocês já viram aquelas estagens malucas no Ebay, de lanches estranhos, tipo o Lanchão do Mário? Eu não vou no Lanchão do Mário. Nossa, nem fudendo. Você não sabe do que eu tô falando, né? Eu tô curioso. Que formato estranho. Em 2017, um Hot Cheat que tinha o formato daquele famoso gorila foi vendido por 100 mil. Então, em 2021, alguém na Austrália encontrou um Dorito inchado e a empresa Doritos o comprou por 20 mil. Põe na tela, camarão. E aonde eu quero chegar com isso? Não, eu realmente não sei. Pô, é impossível, Ludieiro. Aí é pra ficar achando erro. Não, não tem como. Eu vou começar a cavucar esses erros aí da... Então, mas é que eu acho que aqui... Tem essas fabricantes aí pra ver colher. Mas é que eu acho que aqui no Brasil não existe esse mercado. Mas lá fora eles têm essas maluquices, tá ligado? Que maluquice, mano! Tipo, a menina que encontrou um sucrilho que era no formato do estado do Texas. Esse é foda, esse eu vi. Tá ligado? Tem essas loucuras assim, sabe? É doideira, mano. Caralho. O rico não tem mais com o que gastar dinheiro. É isso. É, o que eu comprei. Posso não ter gastado cerca de 10 mil em alguns desses lanches raros do eBay. Você sabe o que eu sei. Ai, Jesus. O que é que vem agora? Não, parece muito. Fala sério. Eu tô falando sério. Isso? Espera um pouco. Eu comprei essa escolinha do peixinho dourado. Comprei um Dorito inchado. E comprei esse chito em formato de cavalo marinho. E um nugget de frango no formato de personagem do Among Us. Pô, tá de sacanagem? Eu já comi vários nuggets assim, cara. E não vendi, cara. Como é que pode? Caralho, tô revoltado, mano. 2k de dol. 2k do mundo. Antes de me julgarem, vamos dar uma olhada neles. Esses são erros raros dos petiscos mais populares do mundo. E as pessoas realmente os compram. As pessoas são simplesmente assim. E veja isso. É um cardume de peixinhos dourados. Qual é? Eu não sei se isso vale 10, não. Não, vale não. As pessoas vêm sentido em muitas coisas diferentes. Estou feliz com o seu encontrado. Cara, que maluquice. O Dorito inchado era pra tá aqui. Mas onde é que tá? Me enviaram uma caixa vazia. Tô passada. E olha esses nuggets. Toma. Isso é muito legal. Tô animado. Agora abre. O que você quer dizer com não é... É sobre a aparência disso. Esse é um item raro. A beleza tá nos olhos de quem vê. Pelo amor de Deus. Esse aqui é lindo. Pendura no Louvre. Come on. Olha isso aqui, cara. Isso é divino. Come on. Textura da calda é bastante prominente, né? Eu acho que é o melhor dos três, né? Com certeza. É por isso aqui que eu tava animado. Que bom que finalmente estão entendendo um pouco mais do que estamos falando aqui. Esse é o vencedor. É muito legal. Eu gosto. Antes de irmos para alguns itens que o dinheiro não pode comprar, este aqui é o caviar da alma. O caviar mais raro e caro do mundo. Olha só. O nome alma significa diamante em russo porque é considerado diamante de todos os caviares. E custa mais de 15 mil dólares. 15 mil dólares. Cara, eu já devo ter comido caviar, só que eu não pedi pelo caviar. Por exemplo, eu tava lá no... Já repito, né? O restaurante mais chique que eu já fui japonês foi no hotel que eu tava lá dos presentes aqui em desligue. E aí eu fui jantar um dia com o Akari, com o Falcão, com o Cris lá num restaurante japonês do hotel, que tava o Piqué lá jantando também, não sei o quê. E o bagulho era tipo assim, era aquele menu do chefe, tá ligado? Você paga o menu e os caras vão te apresentando todas as agorias da casa, perfeito? E aí a gente foi pedindo isso. O Akari pediu o menu pra todo mundo, só que a gente foi comer. Então os caras vêm te apresentando várias peças diferentes do menu deles. E uma delas tinha caviar, tá ligado? Envolvia caviar. Era algum sushi com algumas coisinhas e caviar em cima. E mano, assim, ok, tá ligado? Legal, gostoso, mas eu não pagaria esse valor pra comer caviar, tá ligado? É isso. Famoso não tem gosto de nada. Não, é um salgadinho, cara. É um gosto salgado, tá ligado? É um toque salgado que dá na comida. É literalmente isso. É um salgado com gosto de mar. É um sal grosso, cara. É um salgadinho com gosto de mar. Entendi. E aí é muito doido, porque assim, fez sentido na composição do sushi que os caras mandavam pra mesa, então ficou muito gostoso. Mas ao mesmo tempo eu não consigo achar essa graça toda. Enfim, é isso. E teve a experiência também, que pra mim foi traumático, comi um sushi de enguia. E eu achei horrível. Mas eu comi pra não fazer desfeito, né? Veio na mesa, fui provar. Porra, caralho. Todo mundo comendo. Eu não gostei. Pô, eu não como enguia, não. Eu comi. Foda-se. É horrível. Horrível. É porque eu achei muito amargo, tá ligado? Enguia é muito amargo. É muito diferente do atum, do salmão, da vieira. É muito diferente. E aguarda pra si mesmo. Ai, meu Deus. Nós vamos nós. E tem outro compartimento. Oh! Luvas brancas. E então a chave para abri-la é a pequena chave mais sofisticada. Então acho que este é um pequeno prato de Madre Pérola. E um monte de colherolas também. Olha aí. Ai, eu nunca vi um caviar. Aquelas luvas claras e douradas e um bine. E esquecemos de falar. Esse é o nosso ovo de avestruz. Tá aí. Ué, o ovo de avestruz ele veio granulado? É que estranho. Você percebeu, né? Será que desmigalhou tudo na hora que ele foi abrir o ovo? É, veio granulado ali o ovo de avestruz. É. Olha lá. Esse é o nosso ovo de avestruz. Ah, é? Tá aí. É, não pus tudo porque ele é muito grande. Um pouco de ovo de avestruz por cima. Um pouquinho desse creme por cima também. E algumas cebolinhas. Eu pego esse. Uau. Pô, deve ser gostoso. Deve ser gostoso. Hum, e o caviar realmente se destaca. Tem mais sabor. Meio que se ressalta. Hum, super amanteigado. É, bem macio. Cara, Ludirio, vou te falar. O caviar, ele não é... Ele é sempre uma... Ele faz parte de uma composição, tá ligado? Ele nunca vai se comer o caviar puro. Porque não faz sentido. Você vai comer um salgado. Então, ele dentro de uma composição fica legal. É isso. Essa que é a parada. Pode crer. Experimentando. Você pode sentir bem a manteiga, sim. É, mas eu acho que eu prefiro ele sempre, pra ser honesto. Vamos pros caras pra burro. Pessoas dizem que caviar combinam bem com frango frito. É por isso que é uma transição perfeita para o nosso próximo item. Essa garrafa de prime de frango frito. É o prime com sabor de frango frito. Oi? Nossa, impossível. Pelo amor de Deus. É um energético com gosto de frango frito. Pelo amor de Deus. Não pode ser. É bom, hein? É bom. Eu fui uma vez na vida. Tem gosto de pena. É, realmente é estranho, né? Tem um gosto exato de frango frito. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem diferença. Tem que tirar isso da boca. De jeito nenhum. Acertaram em cheio, eu acho. É, eu acho que acertaram. É, perfeitamente nojento. É, eu não tenho certeza de como isso funcionaria no mercado como produto, sabe? Esse é o nosso penúltimo item. O último é pra vocês. E você verá o que quero dizer em um momento. Nosso primeiro... Ai, meu Deus. Caralho! Caralho, uma lagostona. Não, não é só uma lagostona, não. A lagosta é brilhante, pô. Ela vem com a skin. Ela é fade. É fade, é fade. Não, ela é aquela Casey Harden lá. E é Blue Jam, é Blue Jam. É chave. Pô, como? Uma lagosta algodão doce. Vai vendo. Só pra você entender, as chances de pegar uma lagosta azul normal são de uma em dois milhões. Esta é a melhor representação de um alimento que o dinheiro não pode comprar. Puta que pariu, mano. Para mim, eu só te conheço um lagosteiro muito legal que pegou essa lagosta há pouco tempo e me emprestou pra esse vídeo. E como é que isso funciona? Devido a uma mutação genética rara, e esta aqui tem algumas manchas marrons porque, na verdade, está prestes a mudar a casca. E quando mudar, vai ficar mais ou menos assim. Moleque, é Blue Jam, velho. O nadaça, filho. Pô, que lagosta linda, moleque. Não, não dá pra comer. Não dá pra comer. Não dá, pô. Tem que botar numa exposição, tem que ser um item de decoração. Nunca vi nada parecido com isso. É incrível. Seria um crime cozinhar essa lagosta. Então, vamos mandá-lo para um aquário onde poderá viver feliz para sempre. Legal. Não, não será muito mais seguro do que estaria na natureza. E eu tenho uma lagosta muito maior. Esta é uma lagosta de ciclos, a maior que o dinheiro pode comprar. Olha só como o caranguejo é tão pequeno perto dela. Lagostas desse tamanho podem ter até 140 anos. Basta olhar para o tamanho da minha mão em comparação com a garra trituradora. Meu amarralho! É tão grande que para prepará-la é preciso quebrá-la em pedaços menores e depois cozinhá-la em três panelas. Então, a casca é tão grossa que vou precisar de uma força incrível para abri-la. Puta que pariu? É, cortar essa coisa é como cortar um bife Esse é o tamanho dessa garra É bom Pronto para o próximo? Vamos lá Então aqui está, o último item do vídeo Algumas ostras Mas antes você vai querer assistir É a ostra Estas são ostras de 10 anos São quase impossíveis de encontrar em qualquer lugar Mas aí está, ostras tão velhas Tem uma chance muito maior de conter uma pérola dentro Ah, que linda E a pérola mais cara de todos os tempos está avaliada em 100 milhões Vamos abrir uma dessas ostras Se tiver uma pérola, vai valer muito Ah, unboxing Vamos ver Cara, está abrindo caixa aqui É isso? É, pô É pack opening de ostra Para ver se tem uma pérola Será que vem um all-cout da ostra? É, pô França, Real Madrid Sem pérola Mas comprei essa pérola de 10 mil dólares Inscreva-se para concorrer a essa gracinha aqui E não comeu Porra, velho Mas, pô, mané Tinha um vídeo muito bem produzido Maneiro, maneiro Muito foda Esse canal é muito bom Esse cara é muito bom, mano O cara é muito bom mesmo Vídeo dinâmico, bom Bem bom Boa referência Tchau Tchau